A história aqui começa lá em Mirante da Serra. Se pegar a história total do Bandeirantes, vai começar lá em Mirante da Serra. Onde tem um assentamento em Mirante. O Inca ofereceu para aquelas famílias que estavam assentadas lá, essa área de União Bandeirantes. As terras seriam boas para a agricultura, então, falaram, não, Bandeirantes é o lugar para nós. É, residir, né, instalar com as nossas famílias e criar. Tivemos um momento difícil, a partir disso aí, a partir de 2004, nós tivemos uma ação civil pública. Que, nessa ação, o Ministério Público, tanto estadual como federal, pedia a retirada da população aqui. Naquela época, o setor madeireiro também, de forma desordenada, entrou junto com a população. O desbravamento da região, de repente, tornou para nós um problema, né, que foi de forma muito aguda. E aí o Ministério Público acabou por pedir a desobstrução da área aqui, pediu que retirasse a população. Esse tempo foi o tempo mais difícil de União Bandeirantes. É, porque aqueles que resistiram, passaram por muita dificuldade. Quando eu cheguei aqui em Bandeirantes, a Igreja Católica, que hoje nós estamos vendo a construção aqui, nós temos uma construção de madeira, era um barracão de folha, tinha um barracão de folha. E a escola 3 de dezembro, que é o primeiro colégio que temos em Bandeirantes, funcionava aqui, nesse barracão de folha da Igreja Católica. Se nós tivéssemos, desde o início, uma posição clara das autoridades, talvez Bandeirantes tivesse mais preservação, talvez Bandeirantes não tivesse sido ocupado de forma desordenada. Então o Estado se omitiu. Um, uma autoridade dizia uma coisa, a outra dizia outra e a outra dizia outra. Eu posso dizer que o que tinha aqui no Bandeirantes foi construído pela força do povo, pela mão do povo, que aqui se instalou. Quando a eletrificação chegou no Bandeirantes, o que aconteceu? Aconteceu que as partes políticas e até o judiciário começaram a entender que o Bandeirantes era uma realidade, era uma coisa que não tinha mais volta. Nós temos um posto de saúde que não é o que nós queremos, mas já é uma situação que nós temos, que existe dentro do Bandeirantes e que atende, de certa forma, a população. Nós ganhamos agora as fotos da avenida principal, nós ganhamos um colégio estadual também para reforçar a escola 3 de dezembro, que lá atrás foi um dos marcos que segurou a população aqui. Então, nós vivemos já essa transformação e esperamos, né, que a partir disso, o reconhecimento por parte do município de Bandeirantes como um distrito integrante do município de Porto Verde. Então, esse é o povo do Bandeirantes hoje, é um povo ordeiro, é um povo trabalhador que ocupou o Bandeirantes e que a gente espera, né, dos poderes do Estado chegar e dar apoio a essa comunidade que eu tenho, para mim, que será o quinquagésimo terceiro município do Estado de Rondônia, dentro em breve, pela força do povo, porque o povo que está aqui está para trabalhar e tem essa afim de nós se transformar no quinquagésimo terceiro município do Estado de Rondônia. Feste Cine Amazônia Itinerante